Bom, boa noite. Bem-vindo. Hoje a gente tem o prazer de fazer a primeira vez em uma operação com o Guedes. Eu lembro que eu vou te dizer que a gente abriu a minha filha, o Fábio, que é uma apresentação importante. Aqui é uma nossa palestra, mas agora eu nunca mais uma palestra, só que ela tem que ir. Estou realmente trazendo o conteúdo. Então, eu queria trazer as convivisas a todos e os vários vocês também no DTB, vão ser os amigos do DTB. E dizer para vocês que o espaço está sempre aberto, o espaço que se dedicado à arquitetura, mas também tudo aquilo que vem nas universidades, áreas aqui, etc. A gente tem, para quem conseguiu ver aqui no final da discussão, vale a pena não voltar com o outro dia, para não olhar as suas cartazes, então, é interessante. Então, o Fábio vai apresentar o José. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite, história. Obrigado por ter vindo aqui. Eu me interiço e obrigado, Pedro, por ter um convidado aqui. Eu me interiço muito ansioso, como eles me lembram, eu vim lá na pré-aventura, com os dois mulheres. Eu acabava de chegar no Brasil aqui e sobe, cabelo, esforçoou, nada socialmente, ainda tinha, ainda estava uma ropa fechada, né? Tudo no ano de hoje em dia. Então, eu aprendi um momento aqui, eu tenho que estar comendo, tem que gostar, com os problemas mulheres, não havia, não havia, não havia, também, não teve o livro, né? Mas, continuando a comparação de um tipo, por exemplo, que a gente vai utilizar, são grandes parceiros do IED, tanto, dizendo, participando das ideias, dos projetos de mundo, estamos sendo muito conectados, muitos dos nossos alunos, dos professores, que nós estamos aqui sempre, e hoje todo mundo tem isso, porque abriu, né? as portas para receber aqui os seus testes. O José Fernando, amigo, colega, não comentei aqui em Rio de Janeiro, mas ele já era com o espaço em Lona, e o Luiz Espírito estava aqui, que eu já fui do IED, que eu já fui do IED, que eu já fui do IED, 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 que eu já trabalhei com os outros, e, então, eu estou muito contente de ter esta ordem, né? De ter esta palestra aqui, muito importante, justamente porque era o Tio X, o Centro de Artes Design, que foi um caralhador de desenvolvimento, de renovação, de abertura, na base de agência do centro da cidade. Hoje falarei também aqui, na década, um pouco na obra do Giuseppe, de desafio, de renovação, né? E de construção, entre a obra de arquitetura, de artes de design e o trabalho, né? Então, muda as obras de arquitetura, o projeto humanitário e adulto do contexto do lugar. Então, eu vou falar mais que é muito mais que é que é arquiteto, pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, mais prometida como o Estado, e ele é arquiteto que combina a prática profissional com a prática académica, né? É coordenador, vitor, do curso de design e interior, e ele é vítima, e satisfaz, com o IED Rio, do IED Barcelona, e com muitas universidades da mesma etapa, lá também vive em arquiteto do escuro, trabalha com a Europa, com o IED Norte, em Chicago, e também com outras bolas de design e design e design de Barcelona. E, difícil, né? Resumindo as palavras, o percurso para o que eu vou fazer é ele que vai contar a história, ou uma parte da sua história, explicando alguns projetos emblemáticos, né? Mas o mais importante gostaria de destacar, que é aquela crítica do José, de pensar que ela leva a uma arquitetura impurada na natureza, na natureza multiescalar, né? E ele vai explicar bem o que ele tem que dizer, sobretudo, com os recursos muito claros, vai fazer só os projetos que alguns são médicos, são muitos, são muitos, são muitos concursos, e outros estão de alerta, digamos. Sem margem, a apresentação para vocês, José Fernando, muito obrigado, e eles vão prestar aqui, por favor, a noite. Obrigado. 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 que está em relação com a profissão, mas também está em relação com a academia. São metodologias que aplicamos no Máster de IET, na Escola de Cura de Barcelona, etc. É um tipo de trabalho que se resume praticamente nessas duas palavras que eu utilizo de sistema de sensibilidade. Normalmente são duas palavras que parecem contradictorias, mas para visões essenciais. Para mim, um sistema sem flexibilidade é um sistema mesmo. Mas uma flexibilidade sem ser sistemática é a lei também. O que eu procuro no escritório ou na docência da academia é construir sistemas rigorosamente abertos. É a dizer, construir uma flexibilidade. A primeira flexibilidade espacial é também constructiva, programática, de usos, etc. Uma casa japonesa é flexível não porque muitas coisas se movem. É flexível porque muitos espaços servem para muitas coisas. Então, essa ideia de indeterminação, indeterminação controlada, permite entender os espaços flexíveis. Então, eu vou mostrar esta ideia. Agora, a ideia do sistema, a ideia do sistema, que é um dos primeiros projetos em que os han visto, mas sempre vou começar por alguns projetos que não são meus, que são projetos vertangulares ou de estrutura animada. Mas esses são dos meus favoritos, meus preferidos que encontro últimamente. A ideia do sistema, que é uma construção excepcionalmente sabia. É perfeita. Por que é perfeita? Porque não tenta servir ela. Não tenta criar uma forma. Não está construindo uma forma, está construindo um sistema. E simplesmente o que faz é ser eficiente. Está usando o material que precisa, ou um material que está almacenando, que está empilando. Aqui vemos que está empilando dois membros. Empilando dois membros de a maneira que precisa empilar. É empilar, que é ser um espaço entre eles, para que podamos empilar e secar estas peças, que depois podem servir para as vidas de pé, os trilhos de pé, etc. Por tanto, o que estamos assim é empilar. Para poder empilar mais alto, precisa de uma escala. Por que? Usamos o mesmo material para a nossa escala. Por tanto, o único que temos que fazer, é estirar para acordar uma dessas peças. Qual é o problema? Que essas peças, de novo eficiência, têm um comprimento que é este. Por tanto, quando você começa a subir, há um momento que tem que mirar. O problema é que quando você cuba uma escala que está tornando, a escala não está no mesmo plano que a outra escala. Então, aparece o truco da marcha. É caindo na mesa, que simplesmente você puxa, passa, chega aqui a patamar, volta a caer para fora e segue para a terra. É uma das coisas mais arquitetôlicamente inteligentes que vão olhar isso ao final. E é assim. Por que é inteligente? Porque é evidentemente o material, com as medidas que tem o material, usa a técnica, usa a mesma maneira para empilar, para empilar, para descer, subir, etc. Está fazendo tudo com o mínimo. E tem uma característica muito escala, que o detalhe não se pensa na última semana. O detalhe, o subir, está no exemplo de suma, constantemente todas as escala se pensam ao mesmo tempo. E simplesmente é um sistema. Isso, podemos olhar isso e pensar, podemos olhar isso e pensar, que é quase como o papelão de Hanover, de Peter Zum, por exemplo. O papelão de Suíço da Hanover. Então, um pouco, um momento atrás, para ver o tema aqui, não? Também é fantástico. Essa é uma situação de mais estudante, não? É incrível, não? É uma porta, dois buracos. Então, essa porta está fechando ou está abrindo? Nunca está fechando, nunca está abrindo, sempre está fechando, sempre está abrindo, não? Então, essa capacidade, não? De, 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 quase irónica, de construir espacios desde a ironia, também é interessante, não? Mas também me parece interessante a ver que está, não? Quando você percebe um elemento buraco, como, por exemplo, este elemento, não? Uma vez, este elemento buraco, se percebe este elemento, este elemento, é repetido, quando vai pendurando, se converte em uma mesa excepcional. Então, esta capacidade, não? De, por um elemento relativo, que é este elemento, de como construir diferentes escadas ao mesmo tempo, não? Por exemplo, essas construções de... que são de grandes zonas de ostras, não? Ou, por exemplo, quando não existiam produtos sintéticos, as redes se secavam assim, não? Se secavam as redes, simplesmente eles poniam... eles poniam uns palos, uns palos, uns palos de manéia, clavados de manéia, e estamos pendurados neste espaço, não? É um espaço fantástico, não? Maravilhoso, inclusive, você imagina diferentes maneiras de entrar na luz, no espaço, não? Então, na arquitetura vernacular, eu diria, de novo, que palos utilizam, não? Em que manéia de manéia, na maioria dos espaços que podem encontrar, que altura, na altura que podem encontrar, não? Qual é a distância entre eles? A distância que permite pendurar a rede sem que toque o chavo. Mas também eu tenho que você poder circular, não? Por tanto, todo está em relação a... estar o mais suficiente possível, não? E também a arquitetura vernacular estaria porque o passo do tempo faz que isto funcione, não? Segura que provaram muitas coisas antes de fazer isto, não? Mas o que é o mais importante disso? Que não estão diseñando forma. As formas são consequências, não o objetivo. E isso é o que inventamos no escritorio e na aula. Nunca podemos ver a forma como objetivo, mas o que diseñamos são processos. Eiğentes processos instrures construzem formas constantemente, de forma infinita. Por exemplo, este último projeto que lhe ensayo como na empresa, é uma casa de xinita kasuga, do japonês que construíram nos anos 60. Que era uma casa feita por dent. Ou você pode perguntar com as mesmas medidas, não? Parece que eu tenho te iTunes que não estão entesando um contorno, um perímetro de um espaço. O que está dizendo é um sistema onde a suma e o empilado de madeiras façam que onde há menos madeiras responde a um lugar mais público, onde há mais madeiras responde a um lugar mais privado. Porque era um espaço que tinha que construir uma casa para a comunidade. E essa casa foi construída por as marchas da comunidade. O único que acontece é isso. A suma de todos os elementos e a construção da junta. Não como um resultado final, mas como um elemento do qual dependerá o espaço final. E olha, tudo está feita com os elementos. As colunas, as vigas, a letra, a divisão dos espaços, os detalhes, todo o resto das paredes, as taxadas todas feitas com esses elementos. O que é interessante é que está também com material que conforma o espaço. Está fazendo o esqueleto, mas está ampliando o espaço ao mesmo tempo. Então, as coisas estão relacionadas com a escala humana. Você sabe que um dumente, se são 20 centímetros, pois dois dumentes estarão no banco. Três dumentes é uma mesa. Então, não está diseñando contornos, perímetros. Estão relacionados com as pessoas, com a escala humana. Vou explicar como vários projetos, começando com escolas pequenas e com escolas maiores. E aqui sempre vejo como, escrevendo, sobre todo nos projetos de escala pequena, como pode ser o sistema que se trabalha em cada modelo. Por exemplo, esta cadeira, cadeira banco, esta cadeira banco que tem dois comidades de 8 centímetros, de 8 centímetros por 3 centímetros, de comprimento marcador, que trabalha através da entrada para construir um sistema bidireccional. Por exemplo, o que está fazendo a mesa? Está fazendo... Está fazendo... Está inventando... Que a pergunta do cliente... A pergunta do cliente era... Preciso a cadeira banco? É um elemento que seja cadeira, mas ao mesmo tempo se não passa. Por exemplo, o que precisava falar da cadeira saúde, como se juntam as coisas. Então, esta cadeira o que faz é agregar a bandeira de maneira que o perímetro seja irregular. O perímetro não é irregular porque é irregular, mas porque se acumula, se agrega o material de forma irregular. Se acumula colocando quatro peças, que são quatro peças de pino médio e quatro de pino grande. Isto permite uns perímetros que conforman agregações múltiples com diferentes geometrias. Este elemento, aqui tem quatro maneiras assim, e quatro maneiras assim. E tudo começa com esta junta. Esta junta é uma junta que permite ter o máximo contacto entre duas maneiras. O máximo contacto entre os maneiras. permite a máxima quantidade. Porque todos os projectos se trabalham com um só material, que é a bandeira, nada mais. Esta junta é uma junta que existe entre duas maneiras. Esta junta é uma junta que existe entre duas maneiras. Como aqui veis, esta junta que se enciende que é a junta entre maneiras. De novo, este não é um elemento recortado formalmente, que é o que é a ausência da única peça, que seria a quinta peça, que seria triangular. E depois tem a junta entre as cadeiras. E aí, a junta entre as maneiras. E a junta entre as maneiras e a junta entre as cadeiras. que também fazemos o mesmo, fazemos um vasilho, um gelo, um vasilho, um gelo, como fazemos o som que veíamos antes aqui. Ao mesmo tempo, a cadeira está tentando explicar como trabalha a energia. Estas peças aqui normalmente quando estamos sentados em uma cadeira, todo o peso que soporta a cadeira está detrás, mas as cadeiras todas as que nos sentamos em nossa vida são simétricas. Então aqui podemos expressar a gravedade, as cenopo, as pernas, não são pernas desenhadas, mas é a explicação, a demonstração da gravedade. Na parte de trás as peças chegam até o cabo, mas na parte de trás elas mudam, não estão no mesmo plano da vertical, mas estão em um plano diferente, estão em um plano retrasado. Portanto, eles explicam o peso, a gravedade, a descarga, e eles estão explicando a inestabilidade. Ao mesmo tempo que eu digo para vocês, todos estão com as pernas cruzadas. Isso é o que acontece aqui. Quando as pessoas sentem aqui, as pernas de delante desaparecem. Você entende que as pernas de delante simplesmente são umas peças que evitam a cadeira, mas não são peças que estão recolhendo as cargas. Então, a cadeira tenta sempre explicar coisas. O que acontece é o primeiro dia que alguém te pide, pode ensenar uma cadeira, o primeiro que você pensa é o mundo precisa de outra cadeira. Então, eu pensei que não precisa de uma construção que conte algo. Uma construção que ao mesmo tempo tenha um nível de 45 centímetros que você pode sentar. Mas é essa construção, se você está caminhando na montanha, está cansado, senta em uma pedra que tem 45 centímetros, mas nunca para a cadeira. Então, é o mesmo. Essa é uma construção, simplesmente uma construção que permite sentar. Este parque é muito preciso com 25 estudantes da área, da arquitetura. É uma construção que o que faz é repetir por mil vezes a mesma unidade. A mesma unidade, exatamente a mesma pesa, que faz 40 centímetros por 4 centímetros por 2 centímetros. Então, uma gente aqui entrava, que permite trabalhar de formato bidimensional. Essa pesa se situa no limite da cidade romana de Barcelona. Esta é a cidade romana de Barcelona. Essa é a medieval. Justo com este limite, existia uma construção aqui. Que limitava a praça da catedral desta praça que se falava praça de Roma. A mediados do siglo XX, chegamos a toda essa parte aqui para fazer uma grande praça da catedral. E isto mudou. Então, pensamos que temos que construir uma peça aqui, que recuperar o espaço ali em Itália desta antiga praça, mas ao mesmo tempo que recuperar o fora de Itália, em relação a uma construção romana, dando continuidade com o produto que existe aqui. A construção medieval, que está em relação com as portas catalãs. E a construção contemporânea, está em relação com a retícula, a retícula contemporânea e a velocidade contemporânea. Dizemos uma peça muito abstracta, que é esta peça. Que agora, sempre que a outra peça faça simples, faça de uma semana, você pensa esta coisa, mas cada um, como quatro meses, faça a peça mais simples possível, que responde a maior complexidade possível. Esta peça é de 40 cm x 4 cm, e é assimétrica, de maneira que a mesma peça colocada no outro sentido, construiu a dimensionalidade. Quando você coloca esta peça, virada aqui 90º, está cambiando o eje, o axis. E o mesmo no outro sentido. Portanto, o outro vídeo, se repetir esta peça, construiu um acodo de ducto, por um lado, e uma boca catalã por debaixo. Mas ao mesmo tempo, é uma peça que permite a transparência, é uma peça que permite a ortogonalidade, portanto, está em relação com o espaço da cidade contemporânea de Barcelona. É uma peça que o que estamos fazendo é produzir as juntas da construção romana, ou as juntas da bota cerâmica catalã. Mas não construiu a massa, mas construiu a junta, para construir um espaço que é permeável físicamente e permeável visualmente. Sim, este exemplo. Para isso, é apenas desaparecer no lugar ou tocar de forma muito leve. Ou seja, há muitos contatos com o SAO para evitar que tenha fundas da água. Eu sempre acho que as estruturas de címeras nunca deveriam ter fundação, porque tem que trocar os espaços como se fossem pájaros. São pájaros que vão beber água e estar. Portanto, aqui há um contato múltiplo para repartir as cargas, o peso, e não ter fundação. Tem que trocar aqui três meses e se vai. Não está afetando o espaço. Mas ao mesmo tempo, as pesas tem que ser um centímero, mas o material não deveria ser tímero. Portanto, essas pesas foram utilizadas em diferentes escolas da cidade para o uso de jogos, etc. Essa pesa, que são os centros dominantes de vendidas, a mesma de novo, asimétricas, é uma prova em Chile que se converteu em um mural para uma construção de outras casas feitas por produtos japoneses. Seja lima, pesquisa água, limoto, etc. Essa pesa trabalha, a mesma ideia de não ter fundação, mas trabalha por geometria. Só toca num ponto, que é esse ponto aqui. É uma circunferência de uma linha, que é a linha do trem, que está aqui. A ideia é como um elemento que é columbrar uma porta a essas casas, como pode ter uma escala doméstica e, ao mesmo tempo, ter uma escala territorial, porque nenhuma dessas casas estava construída. Então, eu decidí como colocar-me na via do Estúdio do Zen, de maneira que o trigo do Ver tem a função de ter essa escala territorial, escala de natureza, mas ao mesmo tempo, a roda de seis metros de diâmetro, está relacionada com as pessoas. Essas pesas mudam muitas vezes de ângulos para que a mesma pesa funcionem, radialmente e tangencialmente. Portanto, só mudando, assim, dos quadros, por uma pesa, pode ser engranagem e circunferência. Essa pesa é aqui. E as dúvidas são as dúvidas diferentes. Os de astro mudam. Há outros tipos diferentes. Esos dois tipos são os que permitem esses ângulos diferentes. E se está todo esse espaço para construir quatro rodas ao lado, quatro rodas ao outro, construir quatro rodas. Essa é a gente aqui. Há que pensar que essas pesas, algumas das pesas são construídas por nós mesmos. Essa pesa é uma pesa diseñada no escritório, mas depois foi construída com 50 estudantes nesse desierto. Somos 50 pessoas, cinco dias, construindo essa pesa. Explicar o detalhe de como se construiu é importante. Por exemplo, é importante que for na roda, que rodaras por si mesma para poder construir. Porque você ia rodando o eje, digamos, o eje ventral, rodando desde que as pessoas trabalhavam de pie. Andando. Você fazia uma linha na roda, subia o eje com a roda, hacia a seguinte e rodava. Se não rodava, não se podia construir. Por isso, toda essa pesa não só está em função. De novo, não é uma forma. Está em relação com a vida do trem. Está em relação com como se vai construir. Quem o vai construir? Como o vamos fazer? E aqui eu vou falar com a relação com os filhos dos velhos. Que nessa escala territorial, estão recorrendo o Chile de norte a sul. E essa pesa está aqui. Para não ser portas mais casas, que ainda não estavam em construção. Mas agora está em construção. E essa pesa está em construção agora em Buenos Aires. Uma pesa também em relação com o rio, neste caso com os oceanos e com o rio. E uma pesa que precisa ou que tenta mudar a cota de visão do rio, cambiar o distorte desse espaço. O que faz é sempre trabalhar com pesas de madeira, sempre com o mesmo porte, 5 por 5. E com comprimento variável. O que faz é que se vão juntando as pesas, que tem 4 pesas de 5 por 5. Se vão juntando o ponto onde tem que descargar, mais carga. O que tem mais carga. Mas ao mesmo tempo, o espaço onde precisa maior permeabilidade para as pessoas. E aí o que vão fazer é que tem menos carga, se vai modificando. Tem menos pesas. Esta é uma de 5 por 5. Esta é uma de 5 por 5. Esta é uma de 5 por 5. Tem que construir maior densidade para a proteção da caída. A proteção. Se vai juntando ou separando. E ao mesmo tempo, se separa no diagonal para incorporar a direção da escala. Há dois artículos que se estão usando. A autoral da escala e a inclinada da escala. Estão construindo uma escala infinita. Uma escala que se repite 4 vezes. Rodando. Fazendo um efeito Esher, digamos. Um efeito Esher. Onde você pode ir subindo, descendo, subindo, descendo. Um laberinto de escala. Mas ao mesmo tempo temos uma obra. Uma pessoa pode estar aqui fazendo uma leitura do livro. E as pessoas estão acertadas com o computador dessa pesa. E ao mesmo tempo, esta pesa repite uma base de 9 metros por 9 metros. Que corresponde à dimensão dos caráguas de concreto. Como o que diseñou Anthony Williams. Durante o ciclo XX. Onde está como construindo uma espécie de folie. Que tem um certo diálogo. Um certo diálogo com esta pesa. Esta pesa construída em Chile. Que é uma cobertura para uma família. Para um jardim privado. Que tem uma cobertura. Produzindo o artigo que aqui é o que tinha. Eu sempre tome como dúvida de fazer um plano. Sempre penso que se fazer um plano era muito difícil entender. Se esse plano está na conta das pessoas. Ou está na conta do paisagem. Então, decidir não fazer uma cobertura. Se fazer um espaço que é uma cobertura. Ou seja, que você está na cobertura. Ou seja, dentro da cobertura. Então, todas essas equipes. Como se torna uma grande viga. Que se plega sobre si mesma. Estas pesas sempre são do mesmo porte. 3 por 5. Mas tem 4 metros e meio de comprimento. E aqui de 1 e meio a 3 metros. Sempre a mesma pesa. Repetida, mas plegada. Sobre si mesma. E isso construiu uma corteira inferior. Que é esta. De uma altura em relação com as pessoas. E uma maior aqui em relação com as árvores. E tudo isso aguenta esse espaço. E tudo isso aguenta a compresão. Ou seja, não há nenhuma cola em relação com as árvores. Esses elementos. Que se replican cada fila com 4 peças. De maneira que sempre tenha o mesmo porte. E aguenta com os tubos de aso de 9 centímetros de diâmetro. E aguenta com a compresão. Ou seja, você poderia desmontar aqui uma peça de aso. E fazer mais pesas. E etc. Entendido. Por tanto, de novo. Estas maderas não estão cortadas com a forma desse espaço. Ou seja, esta junta, esta espécie de codo. O que está fazendo é explicar esse sistema. Uma em um sentido. Outro em outro. Então, esta ideia é como se fosse... 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 Costura. Costura de barreira. Que é o que você faz aqui. A ideia de... Sempre que construímos uma espécie de concreto. Que permitem que esse elemento seja todo resultado. Porque isso precisa estruturalmente que seja resultado. Que na sala de monstros por já. Que evidentemente está inclinado. O mesmo a contestar com o papel da um teleparcedor. Para construir pesas. Entendido. Então, espaços de... Terminado. De cobertura. O que fazes construir um espaço de ombra. Para poder fazer isso mais. Como se fosse... Que é um espaço. Que é um espaço. Então, as peças que estão em cobertura. Têm a mesma dimensão. Que as peças que são estrutural. O único que fiz aqui. É como... Tuplicar as peças. E então, colocar as peças. De lá dentro. Para conseguir que não... Que se abandemos. Que não toquem. Porque este tem a mesma... A mesma distância entre elas. E é um pouco construído. Por as mesmas... Que as peças. Por a família. Ou seja... Por encargar os nossos peças de astro. Mas... Menos para o que construíram. É o mesmo sistema que apliquei este concurso. Que ainda não usou resultado. Para receber este mês. Para fazer um pabellão. Temporal de três meses. É um cooperamento. Dinamarca. E o exemplo como desnudar. Próximamente desnudar as casas. Que está na posição do parque. Que está no limite com a cidade. E a ideia como desnudar as casas. E construir um espaço para comodidade. No concurso. Nós falamos que tem diferentes tipos de pareja. Eu decidí trabalhar só com um tipo. Que era esta pesa. De 3,8 x 6,8. E vocês seis quilômetros. E vocês têm nove quilômetros para andar. E vocês seis quilômetros. Fazendo estas casas. Que o que faze. Que entre elas era uma trava. Que construíram como casas de adultos. E casas para venidos. E o que estamos tendo assim. É a mesma casa colocada no outro sentido. Por tanto. A distância que existe. Entre as quilômetros. É a distância que permite. Que a mesma casa colocada a 90 grados. Estén passando as quilômetros. Entre as quilômetros e as outras quilômetros. Por tanto. Então só um trabalho geométrico. Aqui éramos as quilômetros. O limite do parque. O contacto com as quilômetros. Construir esse sistema. Simplesmente vai virando. Uma casa bem assim. Se entrava com a outra. Para fazer casa maior. Casa pequena. E aqui. Gira com essa. E sempre se construiu a mesma pesa. De novo. Construindo essa imagem interior. Que vai olhar. Uma imagem como de aleatoriedade. Como que é aleatório. Mas não é aleatório. Há um controle da geometria. Muito importante. Aqui vem. Essa ideia de que todas as casas. Todos os premios da Copenhague. Com umas coberturas muito importantes. Se traduzem aqui. Nesta espécie de construção de madeira. Isto é o que estamos olhando. Desde uma das casas. Ou desde o estero. Como falava. A distância que existe aqui. E que permite ser um lugar. Um espaço de cobertura. Um espaço de sombra. Etc. É a que permite que essa mesma cobertura. Colocar em outro sentido. Virada. Mas com a lei faz sempre. Na mesma direção. Se clipe. Se vai, como também de novo. Posturando entre elas. Isto é espaço. Uma sala póstera. De pinares. Que a 2,5 metros. Ou 2,5 metros. Que van adaptando de novo. A compresor. Todos esses espaços aqui. E de novo. É um espaço. Cambiante. Como se vocês tiverem. Uma espécie de. Baixa de um bóste artificial. Mais com as reglas. Está reglada. De novo. É um sistema flexible. Não. 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 Eu todos. os edificios existentes ao sistema. Todos eles se estão relacionando. Vocês sabem que há mais distância entre este ponto e este, ou entre este ponto e este ponto daqui. Bom, como faremos, é um concurso que aí dará vocês e vai ganhar. Espero que seja. Esses sistemas de empinado, trabado, compressado, etc., sempre falam como de actores. É sobre construir esta casa, uma casa que tem que ser feita, espero, perto da roca, onde está a roca, uma casa toda feita com madeira, com madeira empilada. A característica desta casa é que é uma casa que, se uma pessoa me pediu fazer a casa, mas a pessoa que me pediu fazer a casa não será o propietário final. Agora não tem propietário, e não tem espaço específico. Então, é uma casa genérica para ser o máximo específico possível. Como fazer uma casa que, depois, pode responder a qualquer orientação? Mas, ao mesmo tempo, como fazer uma casa que pode ser para qualquer tipo de família? Então, se construiu através de uma trava, ou através de um espelado de madeira. E a trava, dentro do espelado, é o que define também o espaço interior. O espaço interior pode ser uma trava. Então, você está habitando esse espaço como se fosse uma formiga, ou se fosse uma formiga que não é a madeira. Esse espaço se lembra, aqui é onde vamos fazer as outras casas, por aqui estão os trilhos do trem, e a casa está por aqui. E a casa genérica é isto. Então, sempre há um sistema de repetição da madeira, cada 20 centímetros, que costa uma retícula no chão, uma retícula no techo também, mas, ao mesmo tempo, uma retícula vaciada no espaço de habitação. Então, sempre a casa, 8 mais 1, mais 1, 1 é o centro, que é a única mesa que se pinça, que é a coxinha, é o fogo, é uma casa ponte e lana. E volta ao mesmo tempo, quatro módulos vazios, quatro módulos apertos, e quatro fechados. Então, aperto, fechado, aperto, fechado. São as esquinas que começam a haver apertas, com a ideia de que esse espaço parece que este, você não sabe se está por terminar, ou está em urnas, ou está na relação com o paisagem indeterminada. E aqui, o que eu faço em sitios, seria ver, a habitação indeterminada, todos os espaços que precisam ser fixos, como o da costinha, que está no centro, e os espaços das aulas, que estão em esses blocos. E o maniêbio está separado, aqui é a ducha, aqui é a dava-manos, este é o dolet, e o dolet, porque não tem uma ducha, aqui é uma ducha, aqui é uma ducha, e os caçados, eles moram por dentro da ducha. Então, todos os espaços são variáveis, se você tem uma família, os dois meninos, pode ter duas camas aqui, separadas, uma aqui para caçados, sala de estrada, esse espaço, mas se você precisa, menos alguém, ou quem tem um dormitorio aqui, ou um dormitorio aqui, ou se precisa que tudo isso, ou um dormitorio aqui, pode ter uma sala de estrada, esse living, e aqui é só uma vida estava. Ou pode decidir, por exemplo, que, em verão, dorme aqui, ou um dormitorio aqui, ou seja, é uma casa, como diria, rigorosamente de resta, como palavra, É uma casa que permite a qualquer pessoa morar aqui e ao mesmo tempo mudar cada semana, cada mês, cada mês, etc. Esse espaço. Essa ideia de que as esquinas não estão construídas permite também fazer essa imagem como o de Fabio Lava. Se você olha, tudo o que está acontecendo no techo é o mesmo que acontece a outra escala no espaço. Na mãe, falando com as meninas, você entende que isso está aberto, o sol está cruzando esse espaço. Então esse espaço que está dentro da casa, é o único que está com os horneiros. Para dar essa imagem que é um espaço para o exterior, para o interior. E a mirada frontal, essa mirada, é uma pirata muito clássica, muito tradicional, acontece em todas as casas clássicas, e é uma maneira de fazer que também fique junto, então você estava definindo dessa maneira. Eu sei que essa maneira de olhar o dialogar e que você ainda algumas vezes não olha o que está acontecendo detrás, está acontecendo aqui. Há partes que estão ocultas, mas você é capaz de construir o paisagem que é ao redor por suma de partes. Aqui, quando queda a moda, é uma pintura. Esta imagem, como falava, como meio... Casi a vez é dentro de uma. De facto, a casa não está aqui, já vemos onde está. E a ideia é descobrir a casa também com uma pedra de lugar. Seguramente, a possibilidade da casa estará perto de uma pedra que permita subir a ver a casa. Então, buscar uma maneira de colocar. Então, muitas vezes, lembro que muitas pessoas falam de que a casa de Hamsworth está em qualquer lugar, a casa de Mies, e não está em qualquer lugar, está ao lado de um árvore. O árvore que protege a orientação ou seja. Então, também, essa ideia é como de buscar um elemento de lugar que te ancre, que faz em âmbora, no espaço. Essa ideia de habitar entre espaços também está relacionada com essa casa. É uma casa que é um sistema de materiais. É uma casa dentro de uma casa. A casa existente é essa. E precisava, estava tomada, estava tomada a cobertura, e estava tomada essa fachada de aqui. Porque estava dentro de uma série muito, muito, muito linda. Então, o proponente estava destruída. E começava a trabalhar na casa entendendo que a casa entre medianeras era o paisagem de uma casa nova. Então, encontrava esta casa de aqui, que é uma casa de bloco de concreto, trabalhando quando se for na casa, com quatro fachadas, dentro de uma casa de duas fachadas. E se separava dessa casa, quedava sempre com um maio entre elas. E dentro dessa casa, o bloco de concreto, que são os espaços públicos da casa, ou mais públicos da casa, mais relacionados com as cidades, apareciam as casas domésticas. As casas dos banheiros, as casas dos veninos, etc. As casas de materiais. Então, os materiais estão falando de diferentes coisas. Estão falando da maneira da domesticidade, concreto da humanidade. E a maneira de entrar desde a rua do vaso e entrar por aqui sempre é o asco. Quando você cruza por aqui, há um túnel de asco, ou talvez por aqui há um porto de asco. A maneira que o asco, também quando você fala aqui, por cima do asco, o fluido também é diferente. Então, os materiais vão contando tal número de coisas. Essa é a festa, não? A festa de bloco de concreto está aqui, está separada dessa festa. Como você pediu, a façada estava tombada, tínhamos que jogar com os buracos que tínhamos. Aqui tínhamos três buracos, este daqui, esta janela, que separando esta casa, permite levar a luz natural nesses espaços aqui, que era um sotaque, era um subsolo, que não é 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 um subsolo, com a luz que entra desde a rua perto do frente do nosso sémio. Havia outra porta aqui, que é a que temos o túnel de asco, e aqui havia um balcão, que olha para um sémio. Então, no túnel, o que faze é dialogar entre os buracos novos e os buracos antigos. Este aso permite entrar aqui, e permite sair aqui arriba. E os patamares, digamos, as festas de manhã, que se colocam como grandes estantes entre os botes de concreto, o que faze é estar em diferentes níveis. É quase como a casa que colocamos em chile, mas em vertical. A ideia é que estes espaços tenham medidas limitares, mas alturas diferentes. Porque você pode habitar estes espaços de forma diferente. Há aqui na cozinha aqui, tem aqui um comedor, um espaço para comer, aqui tem um living, mas podia cambiar, o comedor podia ser aqui, o living aqui, etc. E se vê aqui, não se tem escadas. As escadas sempre estão na espessura do mundo de concreto. Por que? Porque esta é uma casa muito estreita. É uma casa de 4 metros e meio da lula. Então, quando você encontra um espaço muito estreita, de 4 metros e meio, pode fazer duas coisas, não? Ou fazer uma escada no sentido adversário, ou mudar a perceção das pessoas, exagerar a longitude de realidade, não? Se você pode passar sempre as pessoas por um espaço muito estreito, de 90 centímetros, não? Sempre muito estreito. 90 centímetros, com maneiras de concreto. Quando você chega um espaço de madeira, de 3 metros e meio, parece que são muito menos. Porque sempre está comprimindo as pessoas, e depois chega um espaço mais alto. Quando você pode lidar com as medidas que são as que são, o que pode fazer é ir a favor disso, e provocar o cambio entre as pessoas. Essa é a nossa metadeira. Não expliquei tudo isso, mas é uma metadeira que conta com essas coisas. Então, por um lado, tem essa metadeira com estrutura que contém as escadas. E pode, como as escadas, estarão sempre flotando entre elas, para levar a luz natural ao centro da casa, ao cor da casa. E essa é a outra metadeira que amacena todas as coisas da casa, a roupa, os livros, os reformos, etc. E contém o que é a parte energética da casa. Essa tem 40 centímetros e essa tem 90 centímetros. E quando você está chegando aos espaços centrais, esses espaços que depois tem janelas, que viram que olham a essa roupa interior. E essas janelas, e essa roupa interior tem janelas que olham a casa antiga. Ou seja, constantemente você tem a sensação de que estão dentro da pequena cidade. Esses são os dois materiais. Mas, por exemplo, esse material tem aqui dois centímetros e aqui tem dois milímetros. Dois centímetros, precisamente para entender que a casa é um empilhado de material de novo, como eu falei na casa de Zita Casuma. Mas, ao mesmo tempo, porque esses dois centímetros passam o mesmo. Ou seja, eu llevo uma camisa de raias, os resultados, pareceu mais forte. E o vertical pareceu mais alto. Então, a igreja como o material está de novo modificando os espaços. E muitas mais coisas, por exemplo, o bloco de hormigão tem uma medida, mas quando o bloco de hormigão é um diniteiro, tem uma medida diferente. Então, como aqui os buracos não são sempre os mesmos passos, mas estão modificando-se, esses dois centímetros permitem absorver o erro que há entre blocos diferentes. Também permite que um grupo de trabalhadores comece aqui e outro comece ali. E que quando encontrem, podem encontrar. Porque dois centímetros permitem absorber o erro de dois grupos estados grandes, etc. Há muitos motivos. Eu pergunto que sempre parece que a casa é acondicionada. A casa é esta de aqui. Este é o monasterio, o monasterio maravilhoso. Esta casa. Que por casa não é nada? Se chama oito. Este número é oito. Sempre parece ser oito ou oito mil veces ou de 200 peças. Então, esta é a lanchada que temos que manter. E tudo se vai como a casa para conseguir levar a luz natural ao interior da casa. Como falei, este número não está separado para que estas gemelas lleven luz abaixo. Então, este número é a casa. O puente que colocamos faze que as casinhas de madeira lleven luz ao interior da casa. Pois este vai cruzando estes espacios. E chega a estes outros. Este espacios que sempre estão perto da fachada para ter luz e ventilação. Então, sempre deixam este espacios bastido. Este espacios interior. Como uma grande casa. Onde todos os móveis estão diseñados com a casa. E sempre estão como apoiando a grande bastido. Então, a costinha, não? E aqui, por exemplo, quando a filha bruna abre a janela da sua costinha, não? Então, a luz que entra através da janela da habitação de Bruna permite chegar a luz durante a costinha, não? Ou seja, no momento que ela abre a sua entrada da casa, a habitação se converte em janela. Janela natural. Aqui vemos a habitação de Bruna para ter a percepção que queria outra castinha dentro, também. De casinha, sim, casinha. De casinha, sim, casinha. Uma da filha, não? Aqui vemos, não? Este é o encaixe, a junta entre a casa velha e a casa nova. Então, este pôrter da casinha da manhã nos permite levar luz a este espacios, não? Vem que vejam este espacios, um espacios de janela. Este é o interior da casa, não? Aqui vem a gravação. Sempre acontece que, quando você está aqui posicionando, tem uma janela que olha a esta rua anterior, e tem uma janela que está olhando a casa antiga, não? Provando sempre essa ideia de profundidade, não? De camadas, que passa a perceber que, no sentido transversal, a casa é muito mais ancha, não? Tem mais largura da que tem, não? Aqui vem a porta que olha fora, não? Quando isso se aperta, não? Ou... A cortina se aperta, não? Vindo porque tem a rua aqui, então parece que a rua forma parte de novo da casa, não? Quando estamos fora de novo, não? Este pórtico de asco separado daqui nesse espaço, deixamos todo como estava, e simplesmente colocar esta nova casa dentro da casa antiga, dentro da casa antiga, dentro da casa antiga como um paisagem. E aqui sempre separaram 3 centímetros, 10 centímetros, não? Esta porta que permite entrar esse espaço, não? É um projeto que fizemos com os estudiantes, e ganamos o concurso, o primeiro premio, para fazer uma casa autosuficiente para a comunidade de estudiantes, na periferia de Barcelona, em um dos lados mais degradados e mais pobres. E isso é um espaço com muitas pendentes, com muitas empregações, e decidimos trabalhar com elementos industrializados, para fazer elementos que forem mais baratos, não muito caros, mas ao mesmo tempo trabalhando o mesmo que acontece na casa, que também há diferentes energias de confortabilidade. Você não precisa ter a mesma confortabilidade em um living que em um dormitor, com um dormitor, você tem menos roupa, então não precisa estar dormindo, precisa estar mais confortável. No cambio, no living, então não precisa ter o mesmo nível de confortabilidade. Então, essa ideia de que uma casa ou um espaço não precisa ter o mesmo grado de confortabilidade em todos os espaços, acontece nesta casa. Nesta proposta que ganhamos, mas mudou a prefeitura e que não parou o projeto, como acontece sempre com os políticos. Então, aqui utilizamos os materiais, de novo, que é de caixas, dos espaços. Todos esses espaços aqui é um espaço que trabalha com um invernáculo, e está feito com danos e policarbonais, um trabalho energético de como trabalhar com os espaços. E aqui aparecem umas caixas feitas com maneras de multicamada, trabalhadas em doble sentido, para que trabalhem estruturalmente, e ser autoimportantes com simplesmente 12 centímetros. Esse é um sistema que poderia estar aplicado em muitos espaços, com mais largura, com mais comprimento, etc. Esse é um espaço. Tem todo esse espaço aqui que é uma espécie de grande jaula, de andaímos, e depois a ver que com esses espaços mais fechados de trabalho, ou de dormir, ou de seus bañeros, que tem outros niveis de confortabilidade. Trabalhamos todos com sistemas industrializados que existem, a cobertura, esses elementos, andaímos de 2,5, e de 2,40, e de 90 centímetros para as caixas. As caixas vão por aqui e vão entrando esses espaços. Aqui veem. Esse é um sistema de como se recuegue toda a água, e se reutiliza a água para estar aqui dentro. Como todo esse elemento aqui acumula o calor, e abre as fechas das sortinas, placas solares, etc. Esse é um sistema, digamos, para que a casa fura autosuficiente, ou seja, gera até a própria energia. Os níveis, não? Essa é a maquete que vestimos, se ve sobre a estrutura e aqui a pele, esse é o espaço. Mas aí não conseguimos, de repente, um dos estudantes de Barcelona que está por aqui, está aqui, em Carlos, que está trabalhando nesse projeto. Mas aí não conseguimos um espaço, é como um espaço, você não sabe que é um espaço interior ou exterior. De repente, é um interior, mas estão acontecendo forças que parecem um exterior. Então, essa ideia de conseguir como espaços de diferente natureza, essa ideia de hierarquias de materiais, de camadas de materiais, etc. E sempre essa ideia de sistemática. é um concurso que trabalha também sobre essa ideia de que, se está na casa, que é uma casa suficiente barata, esse é um projeto que talvez, para nós que trabalhamos também em Espanha, sempre temos orçamentos bastante baratos. Esse é um concurso na Alemanha, então é diferente, quando olhamos os orçamentos, então não sabemos como vamos gastar este vídeo. é um concurso que quase ganhamos, mas não ganhamos, que é um concurso que quase ganhamos, que éramos finalistas, que era um concurso para a friação dos restos em Berlim, do Parlamento de Mar. Ganhou um Alemanha. Então, era um concurso que tinha que ser para o museo, um novo acesso ao resta, etc. e tinha que estar apartado do prêmio, tinha que estar em meio do qualquer cárter, em meio do bosque. Então, nós tentamos romper essa mesa em plantas, assim como acontece, para variar alguma referência africana, como a Casa Ficha, como articular essa mesa para poder preservar o máximo número de árvores possíveis. E depois, há um jogo de materiais, de como fazer dois volumes de vidro, que estão olhando o parque, que estão olhando o parlamento, e dentro dessas peças, vão haver umas caixas de madeira, que construíram um pequeno parlamento dentro, que precisavam, etc., que vão como rotando trevas, sempre deixando como espacios entre os materiais. Aqui, vejam, esse é o parlamento alemão, aqui é a cúpula do Postet, aqui, esse espaço, que preservava, desde que os árvores seguiam passando por aqui, e esse elemento que havia acontecido por os árvores. Nas bases do concurso, era muito importante preservar os árvores, não sei o que aconteceu, geralmente, que ganhou, cortava todos os árvores. Essas duas peças, são uma peça que está acumulando essa gran praça, e uma peça que hoje a ocupar o parlamento. Mas basicamente, se articula entre os árvores. Então, aqui, não veja a planta, temos dois caixas de vidro, dentro das quais são dois caixas de madeira, na parte posterior, que contém todos os serviços, esta é de espaços servidores, e aqui vai a casa do restaurante, e a casa virada do parlamento. Então, aqui é a casa de vidro, aqui é de madeira, e aqui, em cima, há um funcionário, que volta a recuperar essa geometria, onde constantemente se estarão articulando geométricamente todos os espaços. Então, a planta de cima, onde havia as árvores, e essa era a proposta que descobrimos, quase, quase ganhamos. De repente, há uma coisa muito estranha, é uma anécdota, foram duas fases, primeira fase, oferta, 300 propostas, foram valoradas por um gerado de 23 pessoas. As 23 pessoas, como apuntaram, que o projeto podia ganhar. Pasamos a segunda fase, 20 equipes, que já não são anônimos, 20 equipes. De 20 equipes que selecionaram só 5 equipos, 5, nos botaram os 23 circulares. Este projeto foi botado por 23 pessoas circulares. Na segunda fase, nenhum dos seus interesses botaram o projeto. Então, não sei o que aconteceu. A proposta liberada é desenvolver a proposta. Essa é a proposta. Esse é o projeto que ganhamos recentemente, o primeiro premio, e agora estamos fazendo o projeto. Entregamos o projeto de dois ou três meses, que se vai construir. É um projeto de genia, é uma estação de bomberos, que precisava de uma construção rápida. E, na segunda fase, o concurso, que é um concurso por invitação, pediam que fosse construído com sistemas repubricados, industrializados. porque agora estavam os bomberos, é uma estação de bomberos, por favor. Estava com os barracões, o espaço como... O estação de bomberos que temiam, está como ruínas, e está no espaço provisional. Eles precisava de um elemento que fosse de construção rápida. Todos os projetos que se apresentaram foram projetos feitos com concreto, ou o espaço. Esse foi o único, e que ganhou muito maiormente, foi o único que foi feito com madeira. Por que o que é este? Não é estação de bomberos. Madeira é um problema. Então, fiz de madera, ele usou o outro. Uma estação é um parque de bomberos, um parque de bomberos pequeno, um parque de bomberos precisa de duas escadas diferentes. Um espaço dos caminhões ou um espaço grande. Um espaço dos habitórios, das cozinhas, etc. Um espaço pequeno. Então, de novo, como construir uma escada pequena versus uma escada grande? Eu construí dois pórticos, um pórtico dentro do outro. Esse é o pórtico das pessoas. Aqui há como as aulas, dormitorios, etc. E esse é o pórtico dos caminhos. Por tanto, simplesmente é este, com um para-juvas ou um para-juvas. Esse espaço da escala humana e esse espaço da escala dos caminhos. Então acontecem dois espaços que são como estes e esses espaços entrarem. Todo o funcionamento sempre está muito regulado, os bombeiros. Mas acontecem isso, são dois espaços que têm duas alturas e um espaço com doble aventura. Esse espaço. E isso espero que, depois de verão, nós vamos construir, espero. Bom, esse é outro concurso que, ayer na semana passada, eu tive o segundo premio, que eu não ganhei. Era para construir uma biblioteca em uma cidade que estava uma hora de carro de Macedônia. É uma cidade muito antiga, que está aqui. Está aqui. Está aqui. Tem uma casa preciosa. Estão como essas casas italianas, não? Muito lindas e muito bonitas. E aqui tem todo um sistema eclesiástico com muitos claustros antigos. O projeto está aqui, como no limite da cidade de Cássing, de as antiguas morais que estavam aqui. E o primeiro que é este daqui. E eu trabalho com um novo premio, na biblioteca, que está na esquina, como se fosse realmente um premio com um claustro. Como se fosse um elemento mais de restos, não? Donde esta peça daqui, este ponto é mais alto, como olhando até aqui. E esses pontos mais facinhos se relacionam com as casas existentes, com os premios existentes, não? O alto está como diamante com essa escala da cidade, mas ao mesmo tempo com a escala dessas pequenas construções daqui. Construindo um claustro, um patio interior. Vejam aqui, um elemento aqui. Este elemento se levanta, é mais alto, e isso tem que construir um porche, um espaço de entrada, por aqui embaixo, não? E se construiu esse lado da parte do patio, não? Acontece que a planta baixa... Aqui, vejam? Aqui mostra, não? Estos baixinhos, sube, 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 não? Esse é o ponto mais alto, e aqui baixa para ligar, não? Para ter uma ligação com os premios existentes. E isso é uma sobreposição de dois materiais. Um material que se relaciona, tem relação com o chão, que é o tom preto, material árido. E que trabalha como ligas, como suspensão, como um equilibrio, não? Aqui, realmente, esta liga, não? Que é assim, tem um pilar aqui, mas aguanta, em relação com esta liga, esta liga daqui, que é assim, tem um volo aqui, não? E aqui, aguanta com a seguinte, e aqui aguanta com a seguinte. Então, é um sistema rotacional de ligas em equilíbrio de concreto, em relação com o chão. E esta é a parte do programa que tem relação mais com a cidade, não? E, em cima, acontece o mesmo, mas em espiral contraria, tipo paralelar. E esse é o espaço da liga, não? Aqui vemos que é mais baixinha, aqui mais alto, em relação com a cidade, não? Mas é um sistema igual, não? De ligas que se soportam todas as outras, não? Isso também proporcionava como um limite, como uma estesura que estaria em todos os serviços, não? E depois tem todo um sistema, digamos, energético, etc. Aqui vemos, não? Todos esses espaços daqui de concreto e esses espaços daqui de madeira. É um sistema energético que não vai trabalhar com detalhes. Isso, por fora, era um fechamento, fechamos com cerâmica, e a ir a trabalhar com um, não sei como se fala em português, um botifo. Botifo é uma peça, um botifo é uma peça cerâmica que sempre existe em Espanha, que é para manter a água fria no verão. Que esta é a peça de cerâmica. Ou é como redonda-se, botifo. Por que essa palestra é um bom som de imagem? Muito, muito linda. Então, essas peças cerâmicas são como uma botelha, não? O que permite manter a água fria no verão... Polícia. Polícia. Polícia, polícia? Polícia. Polícia. Bom, foi isso aí. Tudo bem. Então, a fachata trabalha dessa maneira, não? Não vou explicar mais coisas energéticas. Tudo bem, isso é um fechamento cerâmico vertical, que tem espesura. como acontecem nos fechamentos das fachadas dos projetos de abanato, de maneira que a água circulada por ela estava úmida no verão. Então, todo o projeto trabalhava como um botijo no verão. A fachada refrescava e mantinha a temperatura interior. E por dentro acontecia isso. A planta bachada que paramos, as dígas, como um bom, como rotando sobre si mesmo, construindo o vestíbulo. As dígas, as dígas, como um equilíbrio. Esta parte da ciência, por aqui, por esses entrepisos. E aqui é a parte alta. Esta díga se soporta sobre esta, que soporta sobre a outra. Como se for a um castillo de naifes. Castillo de naifes, como de cartas. Construindo ao redor desse espaço, o que as pessoas podiam escolher onde queriam estar. O que queriam estar aqui no centro desse espaço alto, porque eles gostam que sejam vistas. Ou que querem ser pessoas tímidas, e elas decidem estar nesse espaço daqui. Então, os espaços não se dividem com parentes, que é o volume de alguém que define onde as pessoas querem vir. O que está mais a custo. Esse é um concurso que ganamos menos de um ano. E que já está começando a construção em Buenos Aires. É um projeto de uma universidade de 15 mil metros quadrados. E temos um sistema flexível. O cliente sabe que quer aulas, oficinas, mas vai saber se as oficinas não as vão lugar, se não as vão lugar, se vai ter mais aulas, mais ou menos aulas, etc. Então, fizemos uma estrutura tripartita, esta que vemos aqui, uma planta, dois, três, onde a estrutura apodada, aqui é uma peça mais transparente, acontecem quatro pilares em cada lado, oito pilares que aguardam essa estrutura, onde se vai, de novo, notificando como a preparação permanente de Buenos Aires, que não seja material, mas é o concreto. Aqui, o que fazemos a sear, há três pilares, de dois até um, etc. E aqui, o que acontece é que essas divisões, as estruturas, estão em função de proporcionar flexibilidade no interior. Essa é a unidade mínima de aula. Ou seja, se tem uma aula que ocupa um, dois ou três, ou um dia, tira uma bola em casa de dois, etc. Também é que sempre as divisões, as paredes entre aulas, que também são velhas, trabalhadas como construção em seco, estão sempre em função de poder sempre entregar bem, tocar bem na panchada. Mentre que essa é a ordem mínima do destino. Por isso, está em função de como podes dividir, subdividir ou não dividir os destinos. A fachada, que será uma fachada construída e construída, que se monta aqui, essa é uma fachada que vai fazer uma divisão de essas. O que acontece? O projeto é um projeto de ritmos embebidos. Ou seja, a luz está em função da fachada. A fachada está em função da fachada. A fachada está em função da estrutura. A estrutura está em função do campus universitário. Ou seja, constantemente, tudo o que está fazendo é desvelar uma espécie de matrizes ocultas que moram em relação com as coisas. Esse é o campus universitário. Esse é um prédio existente, que é um prédio antigo na indústria, que tem os pilares com capítulos muito característicos, e aqui tem alguns galpões, que tem alguns pórticos. Portanto, um linguagem de pilares, um linguagem de galpões, e o que passa é um benefício, que é um prédio de 60 metros por 20 metros, é construir umas estruturas que vão de lado a lado, dois pilares intermedios, para ser flexíveis em meio, e toda a estrutura, todas as cargas, e toda a energia acontece na fachada. Tudo. Como vamos olhar. Portanto, aparece essa ideia de linguagem de pórticos, linguagem de pilares, e essa é uma estrutura, não. O que faz é passar esta estrutura tripartista clássica, que vai acumulando material, vai acumulando cargas. Pero em todo isto, estas medidas estão sempre em relação com as medidas dos pilares, estão em relação com as medidas dos talpões. É mais transparente quando o contacto adversário se vai densificando a medida que tem a água. É isto. Sempre acontece esta relação, mais transparente, mais... E aqui o que temos é uma fachada de metro setenta. Esta fachada de metro setenta, de espesura, o que faz é que quando o projeto está nos andares superiores, há menos concreto, menos estrutura, porque tem menos cargas, e também porque tem mais pilares. En cambio, a energia começa arriba. A energia está arriba, aí é condicionado, as situações elétricas, etc. e vão descendo. A energia que descende, tem menos superiores, porque vão alimentando as andares. Por outro, o que acontece é isto. Se vamos olhando, isto é uma vista frontal, e isto é o forte, se vai aumentando, o frigor, se vai disminuindo, e a estrutura, e, evidentemente, as vigas também, se vão fazendo mais pequenas, mas a instalação vai ser o contrário. Todas as instalações, a energia, vai no sentido contrário. Isto permite que, com estas três elementos elétricas, em cada extremo, tengamos um espaço vazio. Este é este elemento. E aqui, há três maneiras. em concreto, o asco, a fachada, e todos os movimentos, que são de madeira. E todo o jardim também está relacionado. O jardim é o que espera, o segredo das matrizes. Todas as ferias de aqui, os árboles estão relacionados ao desvelar que há outras zonas geométricas entre este, este e este. Ninguém é o primeiro. Ninguém sabe isto. Ao mesmo tempo, o que passa é ligar-se com este parque que há detrás, com os lavores, com as minhas, e aqui é um parque muito lindo, e depois está toda a cidade de Buenos Aires. Quando vocês estão no prédio artigo, que é muito alto, o que está olhando é, não sabe se este parque é do campus, ou o campus é do parque. Vamos ver? Este é um projeto muito compacto. O que eu falei, o projeto da Universidade, é um projeto que agora está em construção. Começou, há duas semanas, começou a construção. Como vocês acham, é um projeto muito compacto, ao mesmo tempo muito flexível dentro. Este projeto também é o... Ah, obrigado. É um projeto muito compacto, onde o sistema é da luz, o sistema é da luz, o sistema é da luz patria. É um projeto muito compacto porque é uma estação de policia. Então, uma comissão de policia precisa tem que ser muito... estar muito feitado pelo exterior, porque se vocês deixam elas, tem que ser janelas com barras, para estar bem protegidas, de que ninguém entra, etc. Está muito curioso, porque, no final, as pessoas que trabalham em uma comissaria parece que são de território, Por exemplo, tem que ser... como são os telefones. Então, é decidir que o campo não é bom, é um projeto. É um projeto. É um projeto. Então... e, ao mesmo tempo, precisa ser uma empresa compacta também de perímetros, de forma. É uma empresa muito compacta, como falei, que simplesmente tem que ser um pouquinho mais alta aqui para mostrar, diferenciar, não? A entrada pública e a entrada privada. Os policiais e a entrada pública. E toda esta empresa compacta se organiza através de patios. Os patios de dois comprimentos, dois medidas diferentes estão em relação com o programa. Isso permite que todo o programa está organizado através dos patios e não te paredes. Ou seja, você está trabalhando sempre na comissaria, hoje através da comissaria e não te paredes, porque o patio, o vacio, organiza distâncias. Mas, ao mesmo tempo, é irônico, porque o espaço de policia é fechado, porque acontece tudo transparente. Essa ideia de, uma, ter muita luz para as pessoas que trabalham, mas, ao mesmo tempo, fazer que todo está à vista. E também fazer que tudo seja grande. Essa ideia de que qualquer accidente ou qualquer violência se mostra nas paredes. Esse espaço aqui, que se mostra esta paredes, tem dois patios, que tem a mesma largura, mas comprimento diferente, em função dos tipos de programas. Mas você se olha aquele patio, 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 e aqui tocaria um patio. Mas esse patio, como está no limite, ou qualquer sistema, tem como variações onde está no limite. Quando você vê todos os pingüinos juntos, não é o mesmo pingüino que está no meio que o pingüino que está no borde. O pingüino que está no centro está mais quente, o outro tem mais frio. Então, vamos dando, todos os pingüinos, na situação de borde, de limite do sistema, vai ser trabalhar de outra maneira. Então, o patio que está aqui, se volta um pouco atrás, é este. Se o patio não é vertical, se o patio é horizontal, e permite a entrada. O mesmo acontece aqui. Este patio, aqui, na altura da entrada, este patio, não tem outra altura. O patio tem a mesma altura que os demais, se sube e se converte em um relacionamento deste espaço aqui. Também está a condição de perímetro, está na periferia da cidade da Regidora, e também esta coisa de construções, muito fechadas, etc., e também. Esta mesa, é a construção deste sistema de patios. Este aqui é um patio mais, mas é a entrada, o patio, o patio, este patio aqui é a escala, este aqui sube, não? E construiu uma entrada de luz, a dobra de altura, a este espaço daqui, e este aqui, que é o patio do comissário, do diretor. e todo isto, tem um único material, que é o fabricado de concreto, na ideia de ser muito monomítico, para dar valor a a ideia de perfuração, ou seja, jogo, chefe de gelo, gelo e vacio. então, para ser muito monomítico, estive trabalhando com este concreto, pesas que são fabricadas de concreto, que nem reviver, de maneira que a trunta, sempre está na sombra, e você nunca está olhando, onde está a pesa, onde estão as pesas, construindo uma pesa monolítica, como esta, mas está feita de pesas, porque o que o que a sombra, construiu o monolítismo. Aqui tem uma entrada de policia, uma entrada pública, uma mesa muito fechada, aqui aparece este patio, que falamos, que se movem para cima, para construir este lugar, e este espaço de aqui. E quando você entra no sistema de patios, acontece isto, porque a mente nunca sabe se isto é um reflexo, de uma pessoa, que está com você, ou está de trás, etc. Sempre tem como esta ideia, de um pouco também, como irónica, de que não sabe quem é a policia, quem é o bom e quem é o mal. Outra vez, é um conjunto de projetos onde o sistema é da luz. Esses eram patios, esses são usernalios. São três tipos de usernalios, mais um especial, que é este, para um concurso que aprendemos, na Alemanha também, para fazer um museo, em Regensburg. Em Regensburg, é uma cidade onde a presença das coberturas é muito importante, sempre coberturas de pílores cerâmicos, muito bonitos, e o que fizemos aqui é uma pesa, é um conjunto de espaços usernalios, onde as pessoas e as obras de arte estão dentro desses espaços, e todos, não há um usernalio para a habitação, senão que a habitação é só um usernalio. E o que fizemos aqui, há mais filhos, para permitir chegar a pessoa aos edificios de habitação que haviam aqui, mas ao mesmo tempo, porque aqui é o Rio, é o Paseo Floriano, e este evento está subindo, de maneira que visualmente, e como percepção, a catedral que estava aqui, você faz uma ligação com a catedral, porque eles pediam que a museografia finalizaram com as vistas olhando a catedral. Então, pensamos que, o sistema deveria como incorporar a catedral também, como eu falei na rua, nas casas de medianeras, etc. Como incorporar elementos com as casas no projeto de Copenhague, como fazer que o projeto perteneça ao lugar para o lugar perteneça ao projeto. Essas são as pesas, não? São três diferentes, que se vão recolhendo, simplesmente, de altura, não? São três pesas, não? São três pesas. Essas são as pesas. Essas são as pesas. Essas são diferentes pesas, que permitem construir uma escala mais próxima à dimensão das habitações existentes. Por isso também se fragmentava o edificio, não? Essa fragmentação que vemos aqui, e que permite também como ligar-se a as construções que estavam nesas. Esse emprego se ligava, não? Se ligava, se colava a esses elementos aqui, não? Então aqui construímos todos os espaços servidores, como se falassem de novo, com espesura. E aqui passeamos todos esses elementos de iluminação, desse espaço, não? Que olhem, não? Esses elementos, não? Se ligava também com documentos de luz, não? Então aqui vem esse ritmo dos cenários, não? Uma altura, uma segunda altura e uma terceira altura. E aqui vem a presença, não? Como vê as coberturas existentes. Aqui vem as exposições temporais, aqui vem as permanentes. Esses elementos, de novo, que falam sobre a ideia de como ser vacia de luz. Como está a entrada da luz e como se ilumina os espaços. Ou uma planta de luz, não? Ou uma planta de luz, não? Pasemos muitas vezes como plantas editadas, não? Entender o que está acontecendo se olhamos até o rio, não? Então é bonito quando vem a luz em um espaço, como se vê a luz através da reflexão, é o fogo, não? Isso é como quase desenhar o fogo, não? E essa é a festa, como falava. Como parecem os elementos baixinhos. Aqui construímos a entrada, os estrangeiros estão crescendo, e finalmente se ligam, não? É uma ligação com a catedral, não? Não só o visual, porque aqui aconteceu na janela, em Reulhado, na catedral, mas também era sumar-se de novo a este período. E constantemente esse esforço, todos os projetos de contextualizar, mas não minimizar. Ou seja, não copiar de uma forma. Se não construir sistemas que contextualizam, não? Que sumam. Se sumam e sumam o espaço do lugar. Os materiais, não? como imagens, que trabalham sobre uma realidade exterior e interior. O mesmo acontece nessa ampliação do concurso aqui em Irlandia, que pedimos, para fazer a ampliação desta casa, que se convirtia em museu, e para gerir uma sala muito grande, de altura e muitas superfícies, o que fizemos é fazer o museu aqui embaixo, para conectar estes edificios e modificar, sem mudar a sala existente. E os movimentos se conseguem aqui, para permitir que esta altura seja a mesma que esta. Ao mesmo tempo, o espaço de exibição se divide em nove lucernários, que permitem que seja uma só sala, ou nove salas. E este elemento, ao mesmo tempo, fragmentándose, reconoce a estrutura, de novo, a trascada deste elemento, não? Este espaço aqui, não? Casi como, repite como este elemento, não? Aqui, nove vezes, não? Tres por três. E aqui era o ambiente de oficinas e biblioteca que olhava até os dados de Finlandia, não? Estas novas, não? A biblioteca, a casa antiga, este elemento, e a praça de excesos, que na praça tinha espesura, e era o museu. E agora? E agora? E agora? Aqui vemos, não? Esta entrada de luz, por aqui, não? E então, os nove lucernários, que podiam ser uma só sala, por aqui, não parece, de ilusionar e prevenir, de ser umas portas, e construir umas salas diferentes. E agora? Os espaços. que no interior dos espaços. De novo, não? A legalidade exterior, a legalidade interior, não? E seria de... De novo, não? O convento está falando de quando você está em baixo terra, não? O dexado. E da madeira está falando de quando você está em baixo terra, não? E da madeira está falando de quando você está nos experimentos más, vigentos, árvores, etc. Mas todas as comunidades de esta zona trabalham na indústria de madeira. Então, a ideia de acabar com a madeira, é a mesma maneira que faz o comprá-lo, faz os experimentos, etc. Outro concurso perdido, desde a Suiza, é um quenatório. É um quenatório que tinha que ser para diferentes religiões, então, não tinha que ter nenhum símbolo de nenhuma religião. Mas, ao mesmo tempo, presentava aí três ximeneas. Nós pensávamos... A gente pensou que... Era muito estranho ter como a imagem de três ximeneas. Ao mesmo tempo, tinha que servir para muitas culturas diferentes. E pensamos que... Uma coisa que une todas as culturas e pedida é a casa. Se você pergunta a um menino de ensinar uma casa, não? Faz assim, não? Sempre igual. Desde que passamos em uma casa especificada. Uma casa feita de concreto, polindo, de maneira que esse concreto, o que fazia é como reflexar o boste, o parque do cementerio. E, ao mesmo tempo, essa ximenea da casa estava duplicada como negativo. De novo, seria de genio e vacio. Essa duplicação de vacio, que fazia ser uma ximenea ao revés, ou seja, tudo isto era uma grande ximenea. O que dizia que não existiam três ximeneas sensíveis, senão que trabalhava como se fosse realmente um tiki, não? Um tiki índio. Olha esta peça. Temos uma maqueta com alabastro, com pedra. Aqui, não? Este buraco é um luterneário que permite entrar no abuso, onde estão os familiares despedindo-se. Uma pessoa morta ou falecida. Mas, ao mesmo tempo, é o espaço onde sai o fumo. Essa é a peça. Então, nos concentramos por aqui para separarmos deste prédio, que é um prédio simétrico, etc. Então, pensávamos que era importante separar o máximo possível, e está como uma cabaña, não? Uma cabaña em meio do posto, não? É esta. Uma cabaña petrificada, não? Onde aqui aparece o vaciado da entrada, e aqui aparece o vacio, o fumo, para aparecer o vacio também, de al menos, não? Este espaço é daqui. O concreto, o fluido, e o espaço interior de madeira. O Curso Renato, o projeto que já está construído há mais de cinco anos, é uma universidade, um parque no limite da cidade de Portozo, uma cidade que está a duas horas de Barcelona, duas horas e meia, mais ou menos. Onde se construiu um sistema como o Atris, de Vizas, não? Tren Vizas, não? Um sistema de Tren Vizas, quase como se escurriu dentro do parque, seria de Tren Vizas como de os árbores. E aparece um sistema de Tren Vizas de três estadas, não? O fechamento, de um monolítico, que seria uma pesa de seis metros vinte por um vinte, de concreto, que faz uma textura que permite entender, que tem uma textura de sobras, tem uma textura de Tren Vizas, e tem uma Tren Vizas de outra escala, que é a ausência dessas peças prefabricadas de concreto, e que construiu uma Tren Vizas de outra escala. Quando você está no parque, essa é uma Tren Vizas de escala do parque, essa é uma Tren Vizas de escala de prédio, e a outra textura é uma Tren Vizas de escala humana. E a Tren Vizas de escala, tem uma geometria em planta com uma cruz, que está relacionada sempre com duas geometrias, que são as geometrias dos únicos prédios perto deste edifício. Com essa ideia de construir, neste concurso, uma praça central, por isso a ideia de cruz, uma praça central que unia os quatro estudios que se faziam na universidade. As outras propostas do concurso, por exemplo, se colocassem quatro edificios, e eu pensei que está bem como reunir todos os conhecimentos em um solo prédio. Essa é a ideia. Um prédio vai crescendo em relação a um balanço de congresso que há aqui, e essa escala em relação ao Rio que está aqui. Como sempre vai acontecendo isto. Este elemento que me parece muito popular, simplesmente tem duas direções. A direção que está em relação paralelo com o palácio de congresso, com o centro de congresso, e a outra está em relação às habitações que estão aqui. As duas direções sempre trabalham de maneira que cada um desses braços uma linha é para ir a uma e a outra para ir a outra. E esta é a perpendicular a uma delas. A um lado, há uma estrutura de nove metros e meio, e ao outro, cinco e meio. Cinco e meio. Aulas grandes, aulas pequenas. E isto vai voltando. Nove e meio, cinco e meio, não há meio, cinco e meio, não há meio, cinco e meio. Uma planta de logo, que parece muito irregular, é uma planta que está basada em que as luzes estruturales sempre são as mesmas, não há meio, cinco e meio, para poder fazer sistemas estruturales pré-fabricados no limite e para ter um sistema in situ no centro, na praça. À medida que o litígio vai subindo, tem menos superfície, e são espaços mais privados. O espaço de primeira lugar são todas as aulas, e os espaços superiores são as oficinas, departamentos de pesquisa, etc. Isso permite que, quando você vai perdendo massa, as fachadas das plantas dos andares superiores coincide com as fachadas interiores dos andares inferiores. De maneira que se coerce um sistema de emocionários que permite levar luz ao interior do período. É difícil de olhar, não? Mas é difícil de olhar, não? Mas é muito importante, por exemplo. Quando você vai perdendo massa, este elemento aqui é a dimensão do água. Mas quando isso passa até aqui, isso permite que ser funcional e que ilumina o espaço da circulação interior. Isto acontece em todas. Portanto, o edificio se vai fazendo mais pequeno em relação às dimensões das aulas e para levar luz ao espaço interior. Isso vai estar avando. Esta é a pesa que disse Guilherme. É uma pesa de largura 1,20 metros e comprimento 6,20 metros e isso é 12 centímetros. O que significa que este é um pedido que passa 90 metros por 90 metros e só pode estimular um erroro máximo de 12 centímetros. Esta pesa, não é? Isto é uma pernice, outra escala. Isto é outra escala, isto é outra escala. Isto é outra escala, não? Seria também da sombra e da vibração em relação aos árvores. E, em caso, no espaço interior esta grande praça, não? Este grande vacio relacionado com os espaços, não? Como eu falava, leva como luz ao interior. Este ritmo dos cenários aqui, aqui e aí ao ponto é porque estão coincidindo as fachadas superiores com as fachadas inferiores e interiores, não? Vamos terminando, já. É uma casa construída também há muito tempo. É uma casa que construiu um sistema de geografia artificial. É um ritmo de pantalhas, de paredes de concreto, cada cinco metros e meio e dois e meio. Os dois metros e meio são os espaços onde as pessoas circulam ou circulam caminhos no bosque e os cinco metros e meio é onde se habita. Por esta ideia, como não construir uma casa com uma volumetria muito específica e muito fechada, se lembrou uma volumetria que foi irregular, que permitia que o bosque entrasse ou o cajado entrasse na casa. Por isso, é uma geografia artificial, que construiu na continuidade com o território, com o porte, e como você está dentro da casa, fora da casa, você está em continuo de circulação. Você não soube o desce, mas é uma geografia. Essa geografia se construiu como um arado, um arado de campo, construindo essa ideia de ritmo estrutural, e todas essas impressões se construíram com pedra, pedra de mais alto. É uma pedra desse território, mas é uma pedra que permite também uma ligação da casa com o cajado de vento das montanhas, para o soltar. Essas peças se vão desligando, construindo uma cajada muito mais contínua ao norte, que é o sur do bosque, e um pouco mais irregular do sur, como levando luz, vendo luz na casa. A casa de novo, o que acontece? Quando você está na casa, nessas partes topográficas da geografia, com a pedra escura, nunca sabe se você está mais longe aqui, aqui, no final da casa, ou na casa desta montanha. Então, esse sistema, como aqui está com luz, as montanhas são como perfilas, e o perfil sistêmico da casa, permite a migração da casa, pelo passagem, e o passagem com a casa. Quando você está aqui, não sabe muito bem qual é a distância que existe entre aqui e aqui. Isso está bastante longe, mas na realidade, você de novo, como acontecia na catedral em Alemanha, como acontecia no monastério da casa entre Medianeras, etc., está de novo ligando esse espaço com esta. aqui mergen os burros, como construindo os personagens que habitam na cobertura. Por exemplo, a casa tem muitas maneiras de ser olhada, ou seja, quando está olhando a casa desde esta rota, é uma casa que é uma montanha, mas quando você está chegando a casa, por baixo, essa suma de elementos construindo a casa de uma pequena poblação, porque parece um pequeno pouco que é uma casa dividida em muitas partes. Essa é a casa dos convidados, na casa do sofá, na casa da cama, etc. Na casa do marco. Para terminar, este é um projeto de fazer um mês, mais ou menos, em breve, em breve, em breve, não sei se vai construir, agora, temos feito a proposta agora, temos que contestar, em um pequeno hotel de quatro habitações, de novo para o Chile, perto da casa que estamos olhando, e na roda, e na roda, tem um telefone para poder ir a olhar esse espaço, e as pessoas podem comprar as casas dos japoneses e dos chileiros. Então, o único que eu disse, ao longo do que eu fui, como eu falei, faz um mês ali, o proprietário, o proprietário, o gestor de todas as reconstruções, da casa do Rui, em concreto, e da casa do Rui, e da casa do Rui, em concreto, e da casa do Rui, em concreto, também. E ele me pediu, quando vimos este caso, ele me disse, ah, podíamos fazer uma proposta de um hotel, de quatro habitações, feito com madeira, mas, para ver, não gostaria da típica caixa, chilena, madeira. Ok. E quando cheguei ao lugar, encontrei isto. a casa do Rui, temos visto o tetrano, outros peces, então, esta é a casa da Rui, na construção. A casa da Rui, é isto que está aqui de trás. A casa da Rui, é o volume de concreto, mas, o que é maravilhoso, é esta estrutura. É a estrutura que vai desaparecer. E isso vale com o proprietário da Rosa, você guarda estas madeiras, guarda estas madeiras, e contrata as mesmas pessoas que passaram isto. E eu vou passar ao hotel. E o hotel simplesmente é, inventar como aproveitar, toda esta madeira que está sendo usada, para fazer os analisos, e os encofrados da madeira, do concreto, utilizar as mesmas técnicas, e simplesmente, habitar fora. Todo o espaço de fora, está vendo as mesmas técnicas, é uma imagem que chegou hoje, dos que eu, do meu escritório, ou seja, das primeiras pessoas, do meu escritório, ainda o cliente, não digo isto. E desde dentro do turismo, são as mesmas pesas de 7,5 x 7,5, porque estas pesas daqui, aqui há tipos de pesas, estas pesas daqui que são 7,5 x 7,5, e estas daqui que são planas, que são as mesmas pesas para o empolgado. e outras servem para o empolgado, e para o empolgado, e para o empolgado, e para fixar com o empolgado. E para fixar com o empolgado. E para utilizar as mesmas pesas. E aqui, este é o interior, este espaço, este é o espaço das mãos, aqui está a toleta, aqui está a lucha, e esses sistemas como de teosias, etc. que permitem usar todas as maneiras existentes, e simplesmente, como se era o que estuviera habitando, os andares da terra. E eu desejo também que seja parte deste projeto. Ainda vamos ser. Muito obrigado. Alô, 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 alô. Bom, bom, está funcionando. Alô. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então vamos lá. Oi, oi. Eu gostaria de saber como é que você trabalha, você mostrou vários projetos seus, que você desenha peças, e multiplica elas e tudo mais. Como é que você testa esses modelos, o seu processo como um todo? As peças que você desenha? As peças do primeiro pavilhão, de Macedônia, do Cid, do Cid, se testam por enquanto. Por exemplo, o pavilhão de madeira, como mil peças, quando passa a volta de catarna, são 20 metros perto. É muito. E nesse sentido, são como 5 metros, mais ou menos. O que nós fazemos, é até mesmo que eu passei assim. Porque quando falamos com uma pessoa para fazer uma estrutura, um engenheiro, ele fala, mas é muito difícil capturar. Então, é sempre um teste. Até quando falamos para fazer isso? Contando a mim, ao mesmo tempo, tem que pensar para mim, como, o que acontece se tem um dia e outro? Porque não pesa mais. Porque você imagina que faz isso, e agora funciona, primeiro é um dia e o outro, e a maioria pesa mais, porque retém a água um tempo. Então, se podia retornar. Efeito, quando? Mas o mais importante não era como calcular, a estrutura dessa, ao tempo e a própria estrutura, se foi como calcular, respeito aos turistas ingleses. Porque os turistas ingleses, eu falo, por exemplo, bebem demasiado cerveja. Então, uma só turística e muitas pessoas tentavam tirar a cabeça da reforma. mas, finalmente, de uma aventura sobrevivível. Quem mais? Alguém mais tem uma pergunta? Olá, boa, Josep. Bom, vou falar português. Escuta. Sempre trabalhou com madeira. Quero dizer, nos projetos iniciais, nos projetos iniciais, na Espanha não é tão comum trabalhar com madeira. Eu que sou dali do sul, a gente trabalhava mais com cerâmica. Então, para esses tipos de projetos, no seu começo profissional era também trabalhar com madeira ou com outro tipo de materiais. Nós trabalhamos com muitos materiais. Dentro de este caso, na madeira, é bom porque a madeira pesa muito. Os materiais nobres, são os que pesam menos. A madeira pesa muito, 800 kg dentro do público, todos os materiais hábitos, como completos, lamin, a pedra, etc., pesan 2.500. O o aço pesa 7.500. Então, se você tem que construir uma coisa com as suas mãos, é importante que pese pouco. Porque tem uma mão para trabalhar, e a outra para caer. Então, é importante que pesen pouco as coisas. Por isso, muitos deles também são de madeira. Também tem que ver com a palavra de reciclagem. O uso de algo efímero, é efímero uso, mas não deve ser efímero material. Porque não fica sentido que esse material depois não seja usado em outra coisa. Mas, sábado, fiz uma palestra, eu farei projetos que trabalhei com tecidos, projetos que foram completos com... meaplica, não trazia aqui, por exemplo, com... Alguma vez, por exemplo, fiz um concurso para fazer o pabellão suíço de Zaragoza, da excepção universal de Zaragoza, 2008. Isso aqui é o terceiro, um novo pacto que havia. É impossível que nada, né? Mas eu fiz trabalhar com a temperatura desse caso. e o que fizemos é... calcular, no espaço do pabellão, da habitação que tínhamos para fazer o pabellão suíço, calcular, quanto o volume de gelo precisava, de as alfes, quanto o volume de gelo precisava, para durante os três meses que durava a excepção universal, que o gelo passava de gelo a água. Então, o que acontecia quando você entrava no pabellão? O primeiro dia que entrava no pabellão, esse lugar era sensibilmente suíço. O último dia era a Zaragoza. Entendia? Ou seja, como está nação sobre o tempo, e como o material, é o tempo, a temperatura, e os diferentes estados que tem o material, neste caso, o água, que passava de sólido a líquido. Então, simplesmente acontecia isso, um chão flotante, um chão flotante, que estava acalmado por um chão flotante, que podia recibir depois de os três meses toda a água. Então, foi divertido porque apresentamos, esse é um projeto do ano 2004, ou até 70. E apresentamos uma imagem que nos serviam os alfes suíços, e havia um mural para os outros. Como havia um mural, era como todo o gelo que nos havíamos levado. é um projeto, como não sei mais conceitual, mas, às vezes, trabalhamos sobre diferentes tipos de material, com tecido, precisamos muito desse tecido, porque também é barato, e pode pendurar, pesa pouco, e... se que há muitos trabalhos para a madera, porque é muito, mas há trabalhadores de várias maneiras. Cada projeto, em relação ao espaço, das pessoas que vão construir, toda a construção, etc., decidimos... Me gostaria de felicitar-lo por... Sí? Felicitar-lo por... por os projetos, que estão muito consistentes, muito tectónicos. Isto não é tão comum, nos projetos que vamos vendo. Então, mais que uma questão, queria felicitar-lo por os projetos. Obrigado. Mais alguém? Isso é uma coisa também. Eu me paro que... as coisas não acontecem no dia, né? Não é um dia que eu... me levanto, me desperto e penso... vou ser ativente e vou fazer as coisas assim. Ou seja, não se faça assim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso é uma questão de trabalho. Trabalho de confiar, não é trabalho. Então, eu tenho uma pergunta, que era justamente relacionada a essa questão do tempo e do desenvolvimento do trabalho. É... Pensar... Pensar sistema e talvez até na relação entre sistema e técnica, né? Talvez seja um pouco distante do universo da arquitetura no Brasil, que é um universo muito mais pautado pela questão da forma, né? Toda a nossa herança é uma herança a partir da forma e não a partir da técnica ou do sistema, de como essas... como as partes se articulam no todo. Está menos concentrado nisso. e, assim, eu não sei exatamente o ano de cada projeto que você foi apresentando, mas eu acho que deu mais ou menos para identificar uma transformação. Embora não tenha sido cronológico, deu mais ou menos para identificar uma transformação no próprio trabalho, né? No sentido do sistema da TEC, que é aquilo que você, enfim, anunciou a palestra como sistema de flexibilidade, se tornando mais e mais presente, mais e mais importante dentro da obra. Eu queria saber, assim, se você consegue identificar momentos no seu trabalho em que essas coisas deram uma virada, em momentos em que isso se tornou mais forte ou algum insight de como isso foi emergindo, assim? Concordo com a reflexão. É assim, né? Eu acho sempre que, na escola, na escola que eu estava lá, na escola que eu estava lá, na escola, na escola, na escola, é uma boa escola, mas eu acho que é muito difícil como estudante entender que é uma construção. Ou seja, não... Os professores não me explicam muito bem, alguns sim, grandes professores de construção, como na sua profissão, etc., porque são bons arquitetos, por isso são bons professores de construção. É muito difícil, realmente, fazer como entender o que significa a construção. Então, quando mais sei de construção, mais sei de técnica, eu acho que o futuro está melhor, porque cada vez mais que o esqueleto, a estrutura, a técnica constructiva, cada vez mais se aleja, sabe mais longe da periferia e cada vez está mais presente no espaço. Então, quando você tem menos técnica, confiamos na forma. Então, sempre que a técnica é para vestir a forma, está como construindo o período da forma, porque você se sente mais seguro com a ser de forma. Então, você está desperdiciando, um partner, um socio fantástico, que é a técnica. Mas quando você domina a técnica, sabe o que é, eu não o Guido, eu vou aprendendo sempre. Quando sabe a técnica, tem um socio perfecto, porque a técnica, a palavra você, eu sei fazer isto, eu não sei fazer isto. Então, as coisas estão muito melhor, porque não depende de que você goste ou não, depende de que o que você vai fazer ou não. Então, que as todas as coisas, o que passa é, esforçantemente, poner a técnica, e a técnica, o sistema, a construção, a estrutura, como parte habitante do espaço, não como parte periférica do espaço, não como parte periférica do espaço. É o que tentam todos. E é verdade que há projetos que ajudam a que acontecem essas coisas. Por exemplo, me ajuda muito a fazer os pabellões. Então, os pabellões centímeros, e alguns centímeros, estão transformando mais as peças, digamos, de outra escala. Seguramente, porque são peças, o efímero, são peças que eu as posso, ou seja, eu trabalho com as minhas mãos, fazê-las também. As outras peças, são peças que você pode fazer na máquina com as suas mãos, mas construir outras pessoas. Então, todo este período de tempo, de anos, que eu estou trabalhando com peças, que eu desenhava, mas ao mesmo tempo, eu construí outras pessoas, com as minhas mãos, com as minhas mãos, seguramente, me ajudaram a fazer este cambio que você parou. Eu vi o sábado, falávamos consciente, que este projeto, faz anos, não sei quando, faze dois semanas, dois anos, ou vinte anos, seguro que não o teria feito. Não teria sido possível, porque seguro que minha cabeça não teria estado preparada como para que, quando eu cheguei e vi os anamos, pensei, é que o projeto é esse. é o pensador, como pode fazer uma forma mais curta que a vena? É um erro, é verdadeiro. Nós não estamos tratando de fazer isto, estamos tratando de só as coisas. E agora, a forma de pensar, faz algo diferente. e eu acho que esta, esta relação com toda a experiência esta, notificará muitas coisas ao mesmo tempo. Também trabalhamos projetos de outra escala, de escala urbanística, e intentam reproducir também os mesmos procedimentos. e, sempre em momentos, a partir dos pavilhões, estes centímetros, foram claves para a transformação e evolução de muitos projetos. Obrigado. Mais alguém? Tem uma pergunta? Não? Bom, então, José, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado.